Eu vou gravar aqui um vídeo às pressas, não vou nem mostrar meu rosto, só para não ter que montar toda a iluminação, esse tipo de coisa Então finalmente saiu o Mario Maker uns dias antes da data de lançamento Pode ver que estou na versão 1.01, ele já tem até o update Eu estou usando aqui um SXOS na versão 801 da Nintendo E eu instalei aqui um imunante também E eu instalei aqui ele direto, usando o instalador padrão aqui do SXOS Não precisei usar nenhum subterfúgio Vamos então conferir um pouquinho aqui esse jogo Eu não sei vocês, mas eu estou em um hype tremendo para jogar esse jogo Todos os jogos da padrão mesmo Nintendo, é muito bom, é muito nostálgico Então o jogo aqui funcionando, deixa eu pegar meu utilizador O jogo funcionando perfeitamente Não sei se ele precisa de uma versão vinculada, uma conta vinculada ou não Porque como vocês já viram em outro vídeo do canal Eu estou utilizando aquela conta vinculada, criada com o Kefir Depois eu testo aí num videogame meu, que não tem a conta vinculada Ou se vocês puderem aqui assistir o vídeo, deixe nos comentários se você conseguiu rodar ou não Se alguém puder também dizer se rodou na 7.01, também agradeço Então eu vou apertar aqui os dois botões Ele vai perguntar se eu quero criar ou quero jogar Vamos então jogar, deixa eu pegar aqui o story mode Tem aqui uns outras opções, mas sinceramente eu não faço nem ideia do que pode ser O jogo da Nintendo é nostálgico, é muito top Eles tem um trabalho tão gostoso, até na introdução dos jogos Eu acho muito gostoso Então esse jogo aqui, não sei vocês, mas eu acho que o pessoal está pirando querendo jogar Acho que o maior hype do ano vai ser o Zelda, a continuação do Zelda Mas esse aqui é um jogo que está esperando bastante Não, é muito divertido, olha o naipe do cachorro Ele apertou aqui, sabe que vai implodir aqui o prédio Certeza né Muito legal, muito legal Será que já vai dar para jogar? Vamos ver se a gente tem que entrar nas fases Se já joga aqui nesse começo O bom dos loads Que estão bem rápidos Então, esses dias eu joguei um jogo A pessoa falou, nossa você não corre Mas pô, eu estou vendo o jogo me divertindo Acho que é aqui, será que Ah não, aqui é de cimento É, aqui ele Por enquanto não dá para fazer nada Vamos dar uma olhadinha ali para o outro lado Nossa, ficou muito bonitinho Muito bonitinho mesmo, né Isso que eu estou aqui na dock, né Porque eu jogo praticamente no modo portátil E no modo portátil a imagem sempre acaba ficando melhor Vamos ver se eu Pelo que eu vi por enquanto É, por enquanto ele só pula É, ele só pula e Deixa eu dar uma olhadinha correndo aqui Se ele consegue pular, não Eu acho que tem que fazer alguma coisa primeiro Para poder liberar isso aí depois É, por enquanto aqui não fez nada Vamos descobrir onde que vai Não, por enquanto aqui também não Ah, vocês viram, eu tenho que conseguir moedas Para conseguir construir o castelo novamente Provavelmente depois que eu construir Daí eu vou conseguir ir para outro lugar Ah, já habilitou alguma coisa aqui Ah, beleza Acho que ele vai me dar uma missão Agora eu vou conseguir passar a parede Então é bem isso Eu tenho que conseguir moedas Para conseguir construir o prédio de novo Ah, beleza Então acho que ele que vai me dar as missões Para eu poder entrar E daí sim eu poder executar Então deixa eu ver aqui algumas informações Beleza Tranquilo aí Dificuldade bem pequena Então vamos lá Pelo que deu para ver é isso Acho que a gente vai falando com ele Vai conseguindo as missões Com isso a gente vai conseguindo o dinheiro Vai reconstruir o castelo Depois do castelo construído Daí acho que a gente consegue Passar aquele muro E vai para o próximo mundo Ah, e eu pulando Querendo matar o bicho aqui Era para Caramba Não, é muito legal Toda vez que eu dou essas bundadas Eu acabo sempre me ferrando aqui Acho que tem que aparecer Alguma coisa melhor aqui para mim Esse aqui acho que é muito grande Não vou fazer isso Porque acho que ele é muito grande Aqui eu não entro no cana É muito legal A Nintendo é fantástica O que eles fazem é muito divertido Os berros dele Ah, uma vida Que beleza Ah, nem vou pegar ali Que eu já estou imune mesmo Será que acontece Eu devia ter que sair correndo Mas tudo bem Cara, que top Olha, ele está bem divertido Bem divertido mesmo Isso aqui é o comecinho Como é que será que eu pego aqui Será que Não, deve ter algum jeito Ah, talvez ali o cano Ah, certeza que é isso aqui Eu achei que era direto lá Mas nada é tão fácil Ah, acho que agora é isso Ah, acho que agora é isso Porque aquele cano Se eu não me engano Era azul Ah, além de pular Tem que apertar para cima Beleza Ah, legal Isso aqui ia ter que dar uma volta grande ali Eu acredito que a gente tem que pegar o máximo de moeda possível Será que entra aqui? Não Ixi, tinha que estar correndo Ah, não Consegui pegar alta ainda Cara, fantástico Fantástico mesmo Muito legal Diz que essa aqui é a primeira fase É o bom que dá para jogar um tanto sem ser online Lógico, né O forte mesmo é online Mas a gente que está jogando no desbloqueio Infelizmente isso não pertence Agora ele perguntou Será que eu tenho que vir para ela aqui dar o dinheiro Para Dela construir Vamos ver aqui Ah, acho que é bem isso Então pelo que dá para entender é isso Eu venho com ela Falo Construo um pedaço E depois eu venho com aquele outro E Beleza É Está perguntando se eu quero construir com sem moedas É o bom que eu consegui pegar um pouquinho mais Sobrou Acho que vai chegar uma hora que eu vou fazer uma missão E vou conseguir Mais duas coisas ali Pelo visto o início do jogo é isso Fala com ele ali Pega a missão Faz a missão Daí vem com ela E constrói Depois provavelmente vai liberar alguma coisa Para a gente continuar E achar mais Ah, ele tem mais três trabalhos para fazer Então Ué, por que ele não está deixando falar Eu estava muito longe ali Cara, muito bonitinho Muito legal O bom da Nintendo é que eles fazem o jogo ficar tão divertido Que a gente não se preocupa tanto, né Somente com a... Deixa eu até pegar esse Esse aqui 3D Vamos ver aqui Como é que ele é Ó, loading Sem corte, né Super rápido Fazendo força aqui Para não tossir, né Para não ter que cortar depois Que eu estou um pouco gripado ainda Cara, que... Nossa, mãe Hoje ele está bem, bem mais rápido Que o... Ixi Ah, meu Deus Mas é burro, né Ah, meu Deus Como é que eu faço aqui, será? Acho que eu... Ah, tá, tudo bem, né Agora acho que eu matei o bicho Que eu tinha que pular em cima, né Ah, não, beleza Ah, que legal Ah, isso aqui eu já vi em algum lugar, né Não sei vocês também, né Deixa eu esperar esse bicho idiota aqui Passar em cima Cara, a Nintendo é fantástica, né Eu ali estou adorando o jogo Isso que é uma jogadinha, né Com a filmagem Tem aquele cano Ah, tem que passar por cima aqui Cara, que massa Nossa, você quer perder a roupa já Cara, muito legal Muito legal mesmo Tá, deixa eu passar aqui rapidinho Não... Será que isso aqui faz nada? Ah, tá Tem que bater aqui pra... Passar por cima aqui do bicho Ixi Oh, filho da mãe Agora azar Ah, pior que... Ixi, é burro demais, né Esse bicho aqui Eu acho que se eu pular nele Eu me ferro Porque ele é muito grande Acho que batendo assim vai Tomara que tem um gatinho aqui, né Ah, beleza Cara, muito legal Cara, eles são fantásticos, né Pra fazer jogo Então, muito top Errei, então Hum, como é que eu vou passar aqui agora? Ah, beleza, né Mori demais Ah, meu Deus do céu Diz que tá difícil Ah, essa mãe Ah, deixa Deixa eu ganhar menos ponto E eu me matando aqui Dava pra escalar Então, é isso aí Deixa eu ver se finalizou aqui a segunda fase Deixa eu só entregar a moeda Ver o que mais ele vai construir E eu acho que dá pra finalizar Então, hoje foi mais um vídeo rápido, né Mas pra gente dar uma olhadinha Como é que é o jogo Fiz aqui Meio em cima da hora Então, né Como eu tinha prometido Quem fez o desbloqueio comigo Pode me pedir o link Tanto do jogo Quanto do update Que daí eu vou passar aqui Da minha nuvem, tá Então Só pedir pra mim Que eu já passo pra vocês Já deixei preparadinho Embora esse jogo aqui Acho que vai ser super fácil Pra vocês conseguirem Acho que se eu conseguir mais moedas Agora eu acelero a construção, né Ele falou que tinha três trabalhos pra mim Eu fiz um Então tem mais dois Então acho que seria isso, tá Então espero aí Que tenham gostado do vídeo Um abração a todos E até o próximo Tchau 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 Tchau